Nesse primeiro dia de setembro é celebrado o dia do profissional de educação física a quem rendemos aqui as nossas homenagens sinceras, em especial meu amigo Valber Cota desde o início dos anos regulares nas escolas, esse profissional atua nas instituições o Balan Geral preparou uma reportagem especial Alô Maurício Pirulito, olha a homenagem aí, ó, balança! O profissional de educação física é responsável por orientar e acompanhar a prática de exercícios físicos O D'Angelo é professor do curso nesta universidade em Governador Valadares São diversas áreas de atuação Esse profissional, hoje nós temos um campo cada vez maior de atuação Esse profissional vai trabalhar desde onde a educação física é identificada, nas academias O personal trainer, o instrutor de musculação, as aulas coletivas Mas não só isso, esse profissional vai atuar como nas escolas de esporte Esse profissional atua como treinador esportivo, como recreador, cinesiólogo, motricista E atualmente o profissional de educação física, ele tem uma entrada muito forte no sistema público de saúde Nós temos hoje o profissional de educação física para atuação na atenção básica É um campo importante porque permite que a orientação desse profissional chegue a extratos da população Dando uma contribuição nessas equipes multidisciplinares, né? Está no posto de saúde, ele chega até determinados segmentos da população Que em outro tempo era, vamos dizer assim, mais escasso a presença desse profissional No CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva A educação física foi implantada no início deste ano Por aqui as crianças trabalham a estimulação motora O primeiro passo que a gente organiza é avaliar a individualidade da criança, do estudante Porque a gente vai desenvolver, planejar e organizar tarefas para atender a especificidade daquele estudante Mais de 800 crianças recebem atendimento educacional especializado no CRAED 46 participam das atividades de estimulação motora Elas são divididas por turmas Aos poucos, a criançada vai se desenvolvendo e ganhando novas habilidades Heitor tem espectroautismo O aluno fica encantado com as aulas Passar no túnel, passar lá em cima, passar as bolas e vai por lá e chegar lá Maurício Soares também é profissional de educação física Ele atende alunos da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais As atividades se iniciam de maneira lúdica Aos poucos, o professor vê a evolução dos estudantes É um trabalho gostoso de ser feito, né? E, assim, gratificante Porque a gente pega os meninos com 6 anos e 6 meses E vai até, assim, os 60 ou 70 Enquanto eles estiverem dando conta de fazer atividade com a gente Natália, de 22 anos, ama jogar handball Alegue, jogando com as amigas Fica conversando com amigos, né? Interage com as pessoas É, faz amizade Mais uma vez, as nossas felicitações aí aos profissionais de educação física, né? Sabia, Lamolia, que não é correto dizer educador físico? É, não, não diz porque não existe essa profissão catalogada, né? Curioso, né? Podiam catalogar essa profissão, né? É Então, parabéns aos profissionais de educação física Apareceu na reportagem aí o Maurício Soares Pirulito Pirulito que foi um dos melhores goleiros da história do Filadélfia Sabia, Lamonia? Inclusive em Minas Esse é fera E foi apto também e já expulsou o Gabigol Que isso aí, pirulito Você me quebra Gabigol só deu uma cotoveladazinha e ele expulsou